Criminosos estão agindo cada vez mais rápido para roubar celulares em São Paulo. André Azeredo tem os detalhes. Bom dia, André. Bom dia, Sérgio. Criminosos estão agindo rápido e deixando para trás prejuízos e traumas para as vítimas. Em São Paulo, uma ação chegou a durar 6 segundos, em outro caso, em menos de 30 segundos, e nem andar rápido e ficar atento ter resolvido esse problema. Os passos são rápidos. A mulher sabe do perigo que corre nesta rua na Zona Norte de São Paulo. Mas, dessa vez, ela é a vítima. Não demora para que ela seja abordada por dois homens em uma moto. Um deles está carregando uma mochila de entregas de comida. O falso entregador desce do veículo, pega o celular da mulher, sobe na moto novamente e foge do local. Toda a ação demorou 30 segundos. A agilidade também marca um outro assalto, desta vez na Zona Leste de São Paulo. Os criminosos estão nessa motocicleta que contorna a praça. Eles param, anunciam o assalto e fogem com o celular da vítima. Veja de novo, o roubo dura apenas 6 segundos. A dupla vai embora e a mulher sai andando desnorteada. Larissa foi a vítima e tinha acabado de dar à avó o dinheiro para pagar a prestação do telefone novo. Essa outra mulher, que preferiu não se identificar, foi roubada na mesma rua, um pouco antes de Larissa. As duas vítimas acreditam que tenham sido atacadas pelos mesmos ladrões. Elas registraram o boletim de ocorrência e esperam que as imagens das câmeras de segurança possam ajudar a identificar e apreender a dupla que está assustando os moradores da região. Em média, os criminosos levam 40 segundos em cada ação. Crimes rápidos e que deixam um prejuízo gigantesco. Mas nem sempre esses crimes são cometidos nessa velocidade. Em alguns casos, eles têm tempo de voltar para roubar novamente. Foi o que aconteceu em Franca, no interior de São Paulo. Câmeras flagraram a ação. O criminoso entra agachado, vasculha o balcão. Ele tem tanto tempo que chega a voltar e conversar com o comparsa, que o espera do lado de fora da loja. Ele furta produtos e dinheiro. Mas o detalhe é que essa é a terceira vez em menos de dois meses que isso acontece no mesmo local. O comerciante acumula um prejuízo de mais de 10 mil reais. E já não aguenta mais.